Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vim trazer pra vocês vídeos de resenha, tá? Pra vocês, falar se é bom, não é bom, não dá pra vocês, tá? Então, eu tô gravando agora, acabei de levantar, tô com essa cara que é horrível, por quê? Porque eu tô gravando agora de manhã cedo, tá? Agora são 8h31 e porque é tarde, gente, depois dessa hora vira uma bagunça, uma conversa, bagunça, vocês sabem Então eu quero fazer o máximo possível pegar, mas tá cedo e gravar, tá? Então vamos lá, resenha Eu comprei este tratante labial da Von Kerker, sei lá, coisa assim, tá? Ele é da Geleia, ele é abelha, melha de abelha, tá? Ele é assim e ele é branco, tá gente? Eu já passei umas 3, 4 vezes Ele, assim, ele sem pra passar, assim, igual eu tenho ainda Mas o que eu testei, gente, assim, meio assim, sabe? Ele pra passar o batom em cima não combina muito não, tá? Porque ele lisa, assim, sei lá Ele passa o batom, sim, você pode passar isso aqui Esperar um tempo e passar o batom Até dá Mas se você pegar e... Se você pegar e passar isso aqui e já passar o batom Não vai adiantar nada, tá, gente? Então tem que passar, esperar um pouquinho Passa desde o começo que você começou a fazer a maquiagem Até o último Daí você pega e passa Primeiro, assim, primeiro, né? Daí até a última maquiagem Você já já secou, né? Do teu lápis Então ele... Eu já passei ele, assim, normal Como eu estou usando E com o batom também, né? Então com o batom, gente Ele é lisa bem, assim, tá? Ele deixa bem liso, assim, tá? Ele deixa bem hidratado, tá? Se você passar com o batom Eu estou botando uma lisa bem mais fácil Eu acho uma coisa assim Então eu gostei Eu paguei 5 reais nele Então valeu a pena, tá? Eu comprei pra testar mesmo É um de 110 gramas Bem pequenininho Tipo, eu mostro, né? Mas é bom pra levar pra viagem As coisas assim, se você não quer levar Se você não quer levar assim Tipo, grande Ou, yes, sabe assim Você pode levar Pior que o batom É, ele é maior que o batom, gente Seriamente, ó Ó, vocês conseguem ver, gente? Ele é maior Esse aqui é maior Do que os batons Em... Duro, sabe assim? Mas ele é bom pra levar, assim, na bolsa Qualquer coisa, assim, sabe? Se você não quer passar aquele batom Aquele... Esses assim, sabe? Igual o da Nive Assim, sabe? Mais dovinho, sabe? Você pode levar assim Sabe? Que é fácil Ou se você tem da Yes Que é tipo assim, né? Da balinha Você pode pegar Comprar uma coisa assim Ou aquele ali Tem várias, né? Fórmulas pra você levar E eu gostei bastante, tá? A outra coisa que eu comprei A mãe também comprou É esse da Renew Renew Vou mostrar pra vocês, tá? Ele é assim De 50 gramas Bem grandinho Grandinho não Medio, assim, né? E... Vou mostrar uma coisa pra vocês É... Ele é Meio maior Do que o... Esse daqui Que é o creme Esfoliante Da Colotré Ele é Mais pequeno Da dele, tá? Preciso ter uma noção Então, gente Ele é pra Limpar a maquiagem Que você tem, tá? Eu... Eu peguei Minha mãe também pegou, gente Ele... Eu até quero fazer um vídeo Assim também pra vocês, tá? Ele, gente Eu... No começo Eu achei que era uma máscara Porque eu não dá pra ler Porque se eu ver Minha tão pequenininha Não dá pra nem ler Minha mãe consegue ler com óculos E... Da primeira passeia Assim, deixei um tempo Eu achei que ia sair Uma máscara, né? Aí a mãe também testou E também, né? Depois é a hora De lavar essa espuma E o que que eu consegui ver, gente? Eu passei de novo Duas vezes, tá? Ele E... Duas ou três vezes Acho que Três vezes, acho E ele, gente Ele... Ele é pra limpar Maquiagem Tira a tua maquiagem, tá? Vê se eu pegar Lencinho Ou o disco Com o pezinho nosso Pra limpar Você pega Vai lá Pega uma gota Vai lá E limpa É tipo Um sabonete Mas é líquido, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês verem Ele é Normal Opa! Sertou, gente Tá vazando Ó Não sei se eu consegui ver, gente Não sei se eu consegui ver Ó Entendo Ele é um... Vou tirar aqui Pra ver Você consegue ver? Gente Ó Ele é um... Um... Ele é um... Um... Lástrico Mais ou menos Tá, gente? Ó E ele é bem gostoso Assim Espalhar Sabe? Ele é um... É um transparente, tá, gente? Não tem cor nada Tá? Ele não tem cor nada Eu vou pegar aqui o lencinho Pra limpar, tá? Então, ele não tem cor nada Tá, gente? Pelo que eu vi Opa, bati na câmera Desculpa, hein? Pelo que eu vi Ele não tem nenhuma cor Nada assim, tá? Então... Ele é assim Pra tirar Ah, só maquiagem Ou se você pegar Lá tirar Tipo, eu posso tirar com lenço Que tira, né? Também, né? Mas se você quiser também tirar Com disco Com, né? Tipo, uma Água assim Mais ou menos, tá? Mas Se você quiser tirar Primeiro com este, né? Depois Com outro Você pode também, tá? Então ele é muito bom Você fica, tipo Vai esfoliando Ele dá espuma sim, tá? A gente fica tudo branco E ele fica Você fica lá Lavando o seu rosto Ele sai todo da maquiagem Seriamente Eu não testei Pra ver Como que ele Faz Digo assim Não testei Como ele É... Limpar com ele Com ele, né? E depois Com lenço Um exemplo Só pra ver se sai Uma coisa assim Então eu vou fazer O teste Com vocês Junto Tá? Em breve terá teste Limpando primeiro Com esse da Renew Tá, gente? Que eu comprei E daí Depois Eu vou limpar com esse Depois eu vou Encher maquiagem Tá, gente? Aí Eu vou limpar com o Renew Tá? Lavar o rosto Com o Renew Que é tirar maquiagem Aí depois eu vou Limpar com o Renew Com o Renew Só pra ver, gente Se sai bem mesmo Ou não Pra contar pra vocês Tá? Tá certo? E outras duas coisas, gente Que eu comprei Também, tá? Essa aqui Eu olhei no canal, gente E não lembrei Eu olhei no canal E não vi Se tinha resenha ou não Então Se não tinha Desculpa E não sei se eu não lembro Tá? Eu comprei esse perfume Aqui Eu já fiz Não lembro se eu já fiz resenha Vocês vão lembrar Eu não lembro mesmo Se eu fiz resenha Esse perfume aqui Ele é assim Ele é novo Com o ansio Tá? E o nome dele Eu acho que é Jar... Jar... Sei lá Coisinha Eu não sei Não entendo, gente Tá? E... Gente Ele é muito cheiroso Tá? Se você quiser Porque tem perfume, gente Que você compra E passa E tipo Só fica o cheiro lá E sai logo Não tem mais nada Tá? Essa aqui, gente Você pode até crer Essa aqui Eu testei, gente Eu passei na minha mão Depois eu passei em mim E tudo Eu passei Então eu banho Depois tinha ainda cheiro Então imagina A fixação desse perfume Então Ele... Peraí, gente Ele fixa Então a fixação dele, gente É bem bom, tá? Fala pra vocês mesmo Ele Pode passar Assim, tá, gente? Que você fica o cheiro Tipo O dia inteiro Pode passar de manhã cedo Que você fica o cheiro O dia inteiro, tá? Então é muito bom Quem quiser um perfume assim Tá? O outro perfume Que eu comprei Que é da Poblan Que a gente Vocês viram, né? Vídeo de comprimento Então, gente Eu tô usando E olha onde que ele já tá Gente, sério Olha aonde que ele já tá Ele tá aqui já, gente Vocês tão vendo? E ele é muito cheiroso mesmo Nossa, muito cheiroso E ele fica na pele, gente Seriamente, olha Eu passo assim, sabe? Às vezes com os corpos Uma coisa assim, sabe? E ele fica na pele, sabe? Então é meio, né? Então assim Esse Poblanca Esse aqui é o novo, tá, gente? Ele é bem grandão Eu acho que tem 100ml Ou mais que isso Ele é enorme Maior que a minha mão O tamanho da minha mão O tamanho da minha mão Então, gente, olha Olha o tamanho da minha mão Ali é Então ele é 100ml Por aí, tá, gente? Então, olha o tamanho disso aqui Tamanho do meu rosto também Olha, se for medir O tamanho do meu rosto Superfume Seriamente Olha, gente Mede pra vocês verem O tamanho do meu rosto Superfume Então Ele é muito bom, tá, gente? Ele fixa bem O cheiro Ah, eu não disse muito bem O cheiro pra vocês, né? Esse aqui É um docinho, tá, gente? Deixa eu ver Ele tem um cheiro Ele tem um cheiro, assim, meio a doce Não a doce, doce, doce Não, gente Ele Sabe madeirado, assim Mas com docinho junto Sabe? Madeirado e docinho Mais ou menos isso Tá? É Esse aqui, gente Deixa eu Esse aqui Eu Esse aqui, gente Eu tô Esse aqui Ele é bem, assim, bom, tá? E o cheiro É um cheiro Eu tô mais trancado, quase Então eu não sei muito bem, não Não, eu tô Um lado trancado Outro lado não Então Esse cheiro Ele é o cheiro, sim, que tem na revista mesmo, tá, gente? Mas ele é Um docinho Não é doce É madeirado Acho que é uma coisinha Gente Agora eu vou testar Ele é madeirado Ele é madeirado Junto com um pouquinho de docinho Sabe, gente? Ele é bem É Ele é mais puxado Foi madeirado Ele é madeirado, assim Pro docinho Mais ou menos, tá, gente? Ele é É Depois ele fica com um gostinho Um cheirinho, assim De Doce Então ele é, assim Um pouco madeirado E um pouco Docinho É meio pouco Não é muito não, tá, gente? O cheiro é muito gostoso Então foi isso, gente Esse foi o vídeo Tá Pra Esse foi o vídeo Desculpa essa cara aqui Porque eu acabei de levantar E essa é a hora Que eu tenho que pegar Gravar pra vocês, tá, gente? Porque depois Todo mundo É 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 Então foi isso Beijos Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Eu tô com água aqui no meu olho Eu não sei o que tem Tá me irritando Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse vídeo, assim De resenho pra vocês, tá, gente? Eu Só me deixo muito no cabelo Desculpem, tá, gente? Mas É assim, ó Tá? Super beijos Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Dá um like pra mim, tá? Que ajuda bastante Se inscreve aqui mais no canal Tá? E até o próximo vídeo Beijos Tchau, tchau 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 Tchau